No próximo capítulo da novela No Rancho Fundo, Blandina tenta se explicar para Zé Beltino, que chora arrasado. Blandina conta para Knota, que havia dito para Marcelo ir ao seu quarto, para pedir para ele retirar a queixa contra Zé Beltino. Knota vai atrás de Zé Beltino no rancho da família, e o consola. Juquinha confessa que não se sente bem na escola, porque está atrasado com o conteúdo. Arthur promete ajudá-lo. Sabá e Nivalda surpreendem Floro e Tia Salete, em trajes íntimos, dormindo juntos na delegacia. Sabá a Bodó ameaça zonerar Floro Borromeu, se ele não o ajudar a tomar as terras de Zé Faleonel. Para isso, Floro tem que espionar Tia Salete. Zé Beltino faz as pazes com Blandina, e ela diz que está disposta a assinar o contrato pré-nupcial. Blandina assina o contrato e Zé Beltino rasga, dizendo que confia nela. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto